E pequenos produtores rurais estão vendendo produtos na agricultura familiar na Prefeitura de Varzegrande. Essa iniciativa do município tem como objetivo fomentar a venda desses itens produzidos pelos agricultores. Os detalhes com a Nayana Bricá. Camila, a feira acontece há mais ou menos dois meses aqui no pátio da Prefeitura Municipal de Varzegrande. Fazem parte da cooperativa pelo menos 23 cooperados que se revezam para venderem os produtos aqui. Tem maracujá, abacaxi, manga, banana de todos os tipos, melão. Tem aqui também o que muitas pessoas chamam de tangerina, outros chamam de pocã, laranja também. Seu Francisco é um dos cooperados. Já vendeu quase tudo. A banca ali está praticamente vazia. Graças a Deus foi um dia excelente. E apesar de ter chovido um pouco, mas graças a Deus foi bem. Agradecer a todos os funcionários aqui da Prefeitura de Varzegrande pelo apoio, pelas forças que eles estão nos dando. Essa feira aqui, seu Francisco, veio para ajudar vocês da COPEVEG. São 23 cooperados antes dessa feira ser realizada aqui. Onde os produtos eram comercializados? É porque quando é comercializado aqui na feira, a maioria são levadas para as escolas. Tanto para as escolas municipais como com escola estadual. A realização dessa feira aqui, toda quarta-feira, de certa forma ajuda e muito todos os cooperados? Sim, ajuda. Bastante, viu? Graças a Deus tem ajudado bastante. Além do que nós já mostramos aqui. Vamos aqui do outro lado. Tem mais produtos aqui. Tem beterraba, chuchu, pepino, quiabo, cebola, berinjela. Muitos legumes, do outro lado ali frutas. Isso são vocês que produzem ou vocês compram dos pequenos produtores para revender? A maioria desses produtos aqui são daqui da Baixada Cuiabana mesmo, né? Que vende de Livramento, que vende de Jangada, de Rosário Oeste, né? Pra Nau da Serra e de alguns outros municípios aqui da Baixada próximo da gente aqui. A feira acontece toda quarta-feira aqui no pátio da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Começa às 8 da manhã e segue até às 5 da tarde. A gente vai conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Social do município porque a Prefeitura também tem prestado um auxílio para esses pequenos produtores que vendem os produtos aqui. É uma forma de incentivar também os pequenos produtores? Sim, nós, por orientação do prefeito Calil Baracate, além de apoiar o trabalho de produção dos pequenos produtores, nós estamos também fazendo um trabalho de apoio para que eles possam comercializar os seus produtos produzidos nas suas propriedades. As imagens são do Newton de Oliveira, apoio técnico de Alessandro Macedo, Nayana Bricá para o Jornal do Meio Dia.